Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui o nosso Jornal da TV, SB Notícias, hoje é dia 8, não é isso? É dia 8 ou 7 hoje? Dia 7, né? Tá aí, dia 7, é que ontem não teve programa, ontem nós tivemos problemas técnicos aqui na nossa produção, amanhã, quinta-feira nós temos também alguns ajustes e na sexta tem o jogo do Brasil, mas vamos em frente aqui, não é isso? Olha, você pode participar aqui do nosso Jornal da TV, SB Notícias, através do WhatsApp que é o 997-824426, tá bom? Fica à vontade para você interagir aqui junto conosco nesta quarta-feira, aí dia 7 de novembro, tá chegando o Natal, né? Finalzão de ano, dia 7 de dezembro de 2022. Olha, atenção Brasil, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, nós lamentamos aqui a morte, né, de uma pessoa que inclusive já foi prefeito dessa cidade, da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Aos 88 anos nós informamos o falecimento do seu Álvaro Correia, né? Puxa vida, hein? Eita, como é que tá a dona Magali nesse momento, nessa hora, né? Então ele faleceu ontem, aos 82 anos, o ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Álvaro Alves Correia, era casado com Magali Maluf Alves Correia, deixa os filhos Gabriele, Rosimari e Álvaro Júnior. O velório, hoje, né? Hoje e o sepultamento é três e meia da tarde, lá no cemitério Campo da Ressurreição. Álvaro Correia foi professor no SESI e de escolas estaduais aqui da cidade de Santa Bárbara, vereador em três legislaturas, de 73 a 77, 77 a 82 e 93 a 96. E prefeito de Santa Bárbara de 2001 a 2004. Também foi diretor do DAI, na gestão do prefeito Isaías Hermínio Romano. Faleceu ontem com a notícia que pegou, na verdade, pode voltar pra mim aqui, o Davi, uma notícia que pegou todo mundo aí, né? De surpresa, lamentavelmente, mas a gente é... a gente aqui deixa, né? As nossas condolências a todos os familiares, a amigos, né? Mas em especial a dona Magali, uma grande mulher, foi uma das melhores primeira-dama, né? Uma das primeiras-damas, né? Que mais... que trabalhou firme e forte, se dedicou muito na promoção social. Então, nosso sentimento, nossa homenagem, coloca a foto aí do seu Álvaro, nossa homenagem pro seu Álvaro, é pra todos os familiares aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? É, vai deixar um legado, né? Pode ter certeza disso, deixou, né? Um legado. Olha, o... aquele prédio lá da Unimep, Unimep, Universidade Paulista aqui, instalada em Santa Bárbara do Oeste, é onde foi lá o hospital de campanha aqui da cidade, é... foi leiloado, foi rematado, né? 50 milhões de reais. Então, aquele prédio que compreende ali na SP 306, né? É com acesso ali para o Glebas, Califórnia, ele foi leiloado. O campus da Unimep, arrematado em 50 milhões, em leilão online, realizado ontem, terça-feira, e o novo dono, é... a Fundação Hermínio Meto, mantenedora do Centro Universitário, que hoje oferece, em Araras, 23 cursos superiores em campos próprios, com uma área de 205 mil metros quadrados. O imóvel foi relacionado em um plano de recuperação judicial do Grupo Metodista para o pagamento de dívidas. A área construída no espaço é de 18 mil metros quadrados e todo o bem foi avaliado inicialmente em 63 milhões de reais. No local, a compradora pretende expandir suas atividades educacionais e pesquisa. E segundo o leiloeiro Norton Fernandes, a Fundação Hermínio Meto deve receber o imóvel em um prazo de 10 dias após o procedimento do pagamento. Então, em 22 de setembro deste ano, a FHO protocolou uma oferta de 50 milhões parcelados, sendo que uma entrada seria de 12 milhões e mais seis parcelas semestrais de 6 milhões. Como não apareceu outros proponentes, o imóvel foi vendido para o primeiro interessado, né gente? Então, fica aí essa informação para a população de Santa Bárbara do Oeste, o que vai ser agora ali naquele antigo prédio da Unimap. Olha, hoje nós vamos terminar aqui o nosso jornal. Hoje nós vamos dar início a campanha de Natal da Rádio Brasil, do Grupo Brasil de Comunicação, do SB Notícias e eu quero convidar a população a vir aqui em frente à rádio hoje. Nós vamos ter aqui o Passeio Encantado da Brasil FM. Então, nós vamos ter aqui a presença do Papai Noel e o Passeio de Jardineira Iluminada, minha gente. É, é, para a gente entrar já no clima desse passeio. Então, às 18h30. Vem aqui porque vai ser muito bacana para a gente já começar, né, nesse ritmo da espiritualidade do Natal, tá bom? Vamos lá agora para o rádio? Vamos lá, vamos seguindo que não pode parar, hein? É isso aí. Vou lá agora para o estúdio da Rádio Brasil. Obrigado a você que acompanhou aqui o Jornal da TV SB Notícias. Tudo de bom. Compartilhem aqui o nosso programa, a nossa edição de hoje, compacta, direta e reta. Para você, meu povo, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.